Onde os seus teclados E quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa Coração se aguenta, não quer chamar Quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa Coração se aguenta, não quer chorar Tem dó, pequenininho, tem dó Pera, não quero chorar Tem dó, pequenininho, tem dó Pera, não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, não quero chorar Quando a gente se vê, dá uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Quando a gente se vê, dá uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, não quero chorar Abertura